Não passa mais por aqui, mano. Não passa mais por aqui, mano. Não passa mais por aqui, João Anto. Seu pô. Galera do céu, mano. Tá esfora, velho. Saí do banheiro agora, mano. Tava com uma caganeira. Caguei. Caguei federal, galera. Caguei federal. Mustang tá. O João Anto tá de Mustang aí rodeando o bairro. Passou aqui, me deu. Jogou um balda. Jogou um balde. Uhul! Sacateouro! Vagabundo! Seu pô. Tá esfora, rapaz. Mano do céu. O Vini, cara. Passou o Vini aí. Galera, tô aqui fazendo, trabalhando pro Lula. Ó. Jogou tá acelerando o Mustang. Mano, tô trabalhando pro Lula, tá ligado? Ih. Ih, ó. Caguei no balde, mano. Caguei nesse balde. E aí? Tudo certo? Tá de boa? Não, tá de boa. Por enquanto, vou ficar aqui, mano. Mas quando precisar é nóis, hein? Uhul! Massa, é pau. Dá-lhe pau aí. Galera, caguei no balde. Se o João Anto passar aqui com aquele Mustang, eu vou jogar na cabeça dele, mano. Olha aqui, ó. Isso aqui foi o que ele me jogou antes, cara. Ele me jogou merda, mano. Tô catingando, tá ligado? Mas hoje ele vai ver, mano. Vai soar pra ele. Tô nem aí. Se ele passar aí, ele tá fudido na minha, cara. Tá ligado? Eu vou... Eu vou jogar isso aqui, ó. Tô pronto já, cara. Certeza que é caminho da casa dele, mano. Ele foi pra lá, tá ligado? Então, na hora que ele passar, mano, eu vou arregaçar, velho. Galera, eu vou arregaçar. Deixa eu arrumar a GoPro aqui. Vou filmar pra vocês. Não tô nem aí, galera. Vou filmar mesmo. Tá isso fora se eu não vou filmar. Então, acho que eu não filmo, torto. Filmo sim, velho. Filmo sim. Vou filmar mesmo. Tô nem aí. Se der treta, quero mais é que dê. Tô catingando, mano. O carro dele... Nossa, se der certo, quer jogar dentro. Certo é jogar nele, né, cara? Vou jogar no Jonathan, mano. Claro, velho. Vou jogar no Jonathan. Jogar no Jonathan. Tô nem aí. Olha aqui. Meu, que gatinha de merda, mano. Nossa, deve ter tolete de... Tolete de merda, hein. Uhul! Galera, ganhei duzentão do Lula e sem do Bolsonaro. Mas agora... O Jonathan abacalhou com o meu cartaz do Lula. Molhou tudo, né? Então não tem o que fazer, cara. Desgraçado. Vou jogar merda nele, mano. Caguei. Tava com diarreia, mano. Mas o troço... O troço, o troço deve tá meio moé no fundo, né? Porque não boia. Diz que merda... Não sei se merda boia ou não boia, tá ligado? Então por isso que eu não sei, galera. Só sei que se o Jonathan tá pra sair, ele tá... Ele vai descer pra melhor. Tô só na espera, galera. Vocês vão esperar aí comigo, mano. Vou filmar tudo, cara. Nem que demore. Deixa eu herder. Só sei que vai dar ruim pra ele. Vai dar ruim mesmo. Tá isso fora. Vai dar ruim. Eu não tô nem aí. Eu quero mais a guiarda. Eu quero mais a guiarda. E aí, tiozão? Tudo junto? Mano, tá isso fora, rapaz. Meu Deus do céu. Que novela, cara. Agora onde é que eu vou tomar banho, mano? Tá ligado? Nossa, tô o dia inteiro catingando, cara. A merda. A merda viva, tá ligado? Merda pura, mano. Merda pura. Merda pura. Purinha da Silva. Merda pura da Silva. Tais é doido. Será que é o Jonathan ali? Não. Mano, pensei que era. Já ia dar ruim pra ele, né? Meu, tá vindo lá. Ah, se for ele, ele tá ralado. Vou esconder o bote. Ah, se for o Jonathan, ele tá ralado. Tô nem aí. Se for o Jonathan, eu não quero nem saber, velho. Tá ralado. É ele, mano. É ele. Ô, para aí, Jonathan. Para aí, mano. Para aí, ô. Para aí, Jonathan. Para aí, porra. Para aí, eu não tô nem aí, mano. Para, mano. Isso aqui o quê? Não tô nem aí, velho. Traz fora, velho. Isso aqui é merda, velho. Ó. Seu vagabundo. Uhul. Não jogou merda em mim, velho. Não jogasse merda em mim. Bem feito, ó. Joguei merda no teu carro, seu animal. Bate a merda, Jonathan. Seu porra. Hã? Tô nem aí, velho. Seu animal. Uhul. Bem feito, mano. Cagou isso aqui tudo, cara. Uhul. Seu porra. Tem que se ralar mesmo. Tem que se ralar mesmo, rapaz. Seu animalzinho. Uhul. Uhul. Vê, 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 vê. Mano, joguei merda viva, cara. Nossa, que catinha que tá esse balde. Tá porra, velho. É merda pura, velho. Ó aqui, galera, na foto. Aí, ó, merda. Tô correndo. Tô nem aí, galera. Jota tem que se ralar mesmo. Uhul. Jota tem que se ralar mesmo, galera. Mano, vou sair daqui antes que vai sobar pra mim, eu acho. Vazar. Quero ver se aproveita esse balde, mano. Caiu o bagulhinho, ó. Jota quebrou meu balde. Meu balde não. Meu balde era... Eu vou guardar, mano. Cadê essa peça? Será que ele levou embora, mano? Que bicho doido, hein? Já levou embora. Onde é que tá péssimo? Onde é que tá péssimo? Ah, mano, perdeu. Ah, já era. Deixa. Uhul. Tô nem aí, velho. Faz fora. Jota que se abalha e se aberta. Vagabundo. Fica tirando o cara pra loque. Vou ver se eu posso tomar banho ali no posto. Só tô sem roupa, mano. Vou achar alguma roupa pra me botar. Vou ter que ir lá. Onde é que eu escondi a minha mochila? Nossa, mano. Agora eu treteei com o Jonathan, filho. Agora vai dar merda. Literalmente, né? Acabou de dar merda. Tô ali no posto pra me perguntar se eu posso tomar banho ali. Fica coisa no lava-jato mesmo, cara. Ah, o problema é eu chegar lá com a Tinga, não tem esse balde. Isso, olha aí, galera. Vai. Vai, galera. Nossa senhora de arranjo, viu? De arranjo puro. Valeu, tizinha. Mano, do céu. Que posto. Ih, tô com vergonha de lava. Muita gente. Não sei o que eu faço. Galera do céu, que doideira. Jonathan tá ralado na minha, velho. Tá ralado, tá vendo? Quero nem saber, velho. Vou ver se pode tomar banho aqui no postinho. Ver se dá de entrar ali. Vamos ver? Uhul. Ver se dá de entrar ali alguma coisa. Cadê que eu chuguro? Acho que é atrás. Acho que é aqui atrás. Deixa eu ver se tem. Banheiro aqui atrás. Ah, vou tomar banho aqui. Esse banheiro aqui, ó. Não tô nem aí, velho. Traz fora, rapaz. Que a merda. Eu vou lavar esse bode aqui. Ih, pata porra. Ih, que gatinho. Eu nem vou pegar mais esse bode aí, gente. Galera, deixa o like se vocês querem no canal. Uhul. Valeu. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti